Eu não sei, acho que foi. Pega comigo, Jotani, eu tô comendo aqui. Você com a roupa em laranja, não foi? Um bagulho assim, não. Pega aqui, Florian. Fiquei HP. Aqui na saída, debaixo do hospital. Ah, você tem que ser fingido você, tá? Por que ser fingido? Fiquei com ele. Mano, eu tô aqui no cemitério aqui. Tem dois caras da pedreira aqui pegando umas coisas nos carros aqui, mano. Nossa, dá bom, hein? Eu acho que eles vão sair. Já adianta lá, rapaziada. A gente precisa clonar o Zeke primeiro, mano. Vocês iam clonar, velho? O meu tá clonando. É, quem não tiver clonado... O meu não tá clonado. É, o meu também. Se quiser ir sem clonar, tá suave. Tá saindo? Tô chegando agora. R8, putz. Vou dar voz, vou dar voz. Para, para, para. Dei voz, dei voz, dei voz, dei voz, dei voz. R8 azul. Ué, caiu no buraco. Meu Deus do céu, velho. O pneu vai estar estourado. O pneu vai estar estourado. Tá, ele caiu no buraco na frente do golfe. Exatamente aqui na frente, ele caiu no buraco. Ele vai primeiro pra Liferin Vader, viu? Peraí, eu acho que eu ouvi o carro dele aqui, ó. Ah, filho, acho que ele não vai sair do carro tão cedo. Eu também acho que ele vai sair do carro. Ah, BK, achei ele, BK, achei eles, achei eles. Aonde? Aqui no... Perto da Munation. Boa, boa. Calma aí, vou dar voz de novo. Estão descendo... Estão descendo no... Sentido da Vila dos Chaves. Sentido HP, HP agora. Aconteceu. Acho que ele tá aqui ainda. A gente... HP novo, né? Ih, você tá a serpente da HP. Tá. Ele quebrou o sentido do shopping. Tá. Já deu voz. Se ele inventar de parar na praça, ele tá metendo o loco. Duro que corre demais nesse sentido sem... Corre, mãe. Tá. Pode quebrar o pneu desse cara, amor? Dá pra quebrar o pneu, mano. Se tu for... Então quebra, é melhor do que perder. Tá central agora. Central agora. Tá, vai... Tu acha que vai pegar rodovia? Demorou, demorou. Tá central agora. Subindo central. Atualiza, GG. Utente central. Tá. Ele disparou, disparou. Ele disparou. O outro foi pro Mala descer. Meu Deus. Ah, engraçadinho vocês, hein? Tem mais alguém no Mala aí? Se não tiver, eu vou colocar o Mala até matar, zica. Cês tão armados? Cês tão armados? Cês tão armados? Cês tão armados? Leva o carro desses otários aí mesmo. Ó, a polícia tá ali atrás, rapaziada. Leva o carro. Leva o carro alguém. Pode pegar o carro. Pode pegar o carro, mano. Pode pegar o carro, mano. Vem, vem, vem. Vaza, 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 vaza. Pode ir, Gudão. Bora, Gudão. Bora, Gudão. Mano, dependendo, nós quebra, tá ligado? Vamos ver até onde vai continuar isso aqui. Cara, tá vazio e fura aqui, B. O papo é reto? Ai, carinho. Mas é o seguinte, sobe norte aqui, ó. Dá pra quebrar, é só um, ó. É duas, é duas. É duas? Marcos, a polícia não foi atrás de você. É duas de seis lugares, mano. Tá, então, Marcos, já leva esse carro pra... Já leva esse carro aí pra quebrada. Nossa, um lance e capotou. Tá botando isso, cara. Eles vão abordar o GG que capotou. Calma, calma. Aplicaram? Aplicaram? Não, 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 não. Não, não, não. Tá, sabe? Eu tô parado aqui, mano. Eu não vou descer do carro. Demorou, demorou, demorou. Óbvio que a gente vai fazer o seguinte, aí. A gente pode deixar o GG aí. Eles dão voz no GG. O GG da fuga ali pra frente da fazenda. A gente dropa e rasga eles, sabe? É que eu meio que capotei o carro. É o seguinte. Ó, nessa direita, nessa nossa esquerda aqui subindo, já tem a GTM, tá ligado? Ué, pôcão. Ué, pôcão. Ué, pôcão. Ué, pôcão. Ué, pôcão. É isso, mano. Agora ninguém sem esses caras aí. Acho que dá pra dropar aqui, família. GTM nas costas aí, sentido teatro. Já pôcão em nós, já o GTM. Então, cadê o GTM? Aí com vocês aí. Ih, quase vocês pôcaram em mim, família. Eu é. Eles pôcaram em mim. Onde que vocês estão? Eu... Nossa, o Greia tá atrás de mim, mano. Eu tô no hospital. Dropa aqui, dropa aqui. Dropa aqui, amassa o Greia. Dropa aqui, amassa o Greia. Dropa aqui, amassa o Greia, velho. Volta. Nossa, gente, eu tô na mesa. Tem no teatro, tem no teatro. Tem no teatro, tem no teatro. No teatro sou eu, no teatro sou eu, no teatro sou eu. Mas tem teatro, mas tem teatro. Esse é negativo, esse é negativo. Tô negativo. Nossa, eu tô aqui, John. Eu tô aqui, John. Então, ele tá ali na tua frente. Tá onde? Putz, mano. No teatro na parte do PVP, naquele pixel da direita. Que os caras ficam, tá ligado? Na primeira parte. Vem teatro, família. Vem teatro. Dropa teatro aqui, família. Na direita que vocês vêm, ó. Aonde, John? Direita. Meu Deus, mano. Tá. Mano, eu tô dropado o teatro, velho. Precisava de mais gente aqui, hein. Qual teatro? O teatro com a universidade. Universidade, rapaziada. Tá avançando na arquibancada, Emely. Nossa, o nosso morreu ali na rua. Tá descendo, tá descendo no sentido do teatro. Pelo lado esquerdo da arquibancada. Tô vendo, não visou, não visou, não visou. Calma, mano, calma. Tem dois arquibancados. Você tá exatamente aonde, Ben? Ó, pra quem tá do lado de fora, rapaziada. Tem muito marcando a P1. Pouquinha um pouco ele. Matei ele, matei ele, Emely, matei ele. Tem muito ferro, velho. Ah. Putz, mano, precisava de teatro. Me atualiza. Exato. Aonde, amor? Aonde tá? Aonde tá, Vida? Esse? Aonde, amor? Aonde? Tem um avançando em mim, amor. Tem um avançando em mim. Aonde, Vida? Tá. Tu foi pro lado de qual, BK? Se tu foi pra onde? Em qual sentido tu foi? BK, a gente tá indo sentindo vocês pelas costas. Na rua mesmo, tá ligado? Nossa, isso vai matar a gente, eu acho, velho. Vem cá, Júlio, vem cá. Amor, amor, marca as costas, Vida. Marca as costas, Princesa. Marca as minhas costas aqui. Tentando subir pra ajudar vocês, BK. Eu também tô aqui pra ajudar, hein? Eles vão, vocês tão onde? Teatro, teatro na universidade. Teatro na universidade. Teatro na universidade perto do Central. Tá bom. Uma hora que ele saiu pra trás da gente, onde a gente parou, ML. Cê acha que é perigoso ter PM aqui? Ó, alguém morreu ali já. Ali, ali do outro lado. Olha, eu tô marcando aqui as costas da galera que tem na pista. Tá na montanha, do outro lado, viu? Tá sério, John? Foi aqui. Grae, tá focando, Grae. É, sobe, Gigi, sobe. Não, pode subir tudo, sobe tudo, Gigi. Sobe tudo que cê pega ali de cima. Amor, marca o outro lado agora. Tá na direita, tá na direita. Tá na direita. É, Grae, eu desço. Eu, C4, o DF tamo nas mansões, dá pra gente pegar... Rapaziada. Nossa, eu vou precisar de gente aqui, velho, senão vai dar merda. Entrando nos veículos. Vamos, vai, marca o lado da gente. Qual o outro C4? Conseguem me buscar daqui? Putz, velho. ML, tá vivo? Aninha, tempo é vindo, né? Já tá aqui, dropar. Tô indo, Aninha. Porque eu tô sozinho, parça. Muito provável que eu tô tomando. A galera que saiu do lance aí, me espera. Eu tô bem avançado já. Amor, acho que ele vai vim, tá? Pra sua direita, se pá. GG, é o seguinte. Tem uma GTM que tá em cima do Hyper Noise, tá ligado? Ela vai dropar atrás de tudo. Ai, não matei, velho. Pnei, mano. Que ódio. Pnei não, pior que eu dei um tiro na cabeça, velho. Não matei. Eu pedi isso de esquerda, velho. É foda, mano. Um dos moleques. Nossa, tava na rua sem saída, tropa. Nossa, eu dei um capa nesse cara, não dei? Na moral. Tava muito num... num fechado, tá ligado, mano? Olha o xixê que tá em lado, velho. Tava o xixê. Aninha, tenta vir, que nós já tá aqui dropado. Que ódio, família. Tô indo, Aninha. Ele tá em qual lugar exatamente agora? Vem aqui na frente, Aninha. Mano, pra mim eu dei um capa nesse cara, velho. Vocês viram? Deu um tiro no cara. Eu tô no hype a nós praticamente, rapaziada. Mas não matou. Eu achei que eu tinha matado e morrido. Ele vai dropar aí em cima, cuidado. Ele não dropou aqui, eu vi ele descendo. Tinha um andando de moto. Preciso de ajuda de vocês, galera. Tem muito time aqui. Tô indo pra ir pra ajudar no teatro. Tava fazendo... Marcos, desce aí, Marcos. 10 de baixo. Telo, John. Ô, John, naquele morro que a gente tava, tem PM aqui agora, tá? Ele me deu um monte a bala. C4 já falou, o pixel pra esquerda se abre enrolando. Acho que eu vou cair, vou não. É porque... Foi foda ali, mano. É, é o seguinte, eu tô no hype a nós. Pegado pra mim. Ô, John, eu tô indo pro... Abri várias telas aqui pra gente entrar lá. Vou rodar direita, tá ligado? E vou descer sentido onde o BK tava ali. A gente dá pra ter lá o som. Dá pra ver se eu consegui dar uma moral. A direita aonde, JN? Dependendo, eu não consigo pegar. Tira no cara. Tira no cara. Tira no cara. Ô, John, eu tô indo pro... Matei, matei. Boa, 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 boa. Cê matou o GTM? Não, matei o GTM. Ô, John, bonitinho o John, hein? Nossa, essa mira tá me deixando no gudinhado, véi. Vou rodar um kit. Rodei, rodei. Alguém nosso caiu aqui? Caiu dois nossos aqui, eu vou tentar pegar aqui. Caralho. Essa mata tá andando, o GTM? Viu? 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 O GTM aqui na nossa esquerda. Ele vai dropar. Nossa esquerda. Ó, dá comendo. Na moitinha, vou cadê. Nossa, mano. Ai. Nossa, eu fui lá. Ai, velho. Que agonia, cara. Será que o HS mata? Eu fui tirar meu telefone, véi. Que agonia, cara. Tanto que eu olhei pro lado ainda, véi. Hum. Acho que a Itália morreu. Nossa. Já tem N. Puts, será que nós vai tomar, véi? Vamos pegar vocês por costas, rapaziada. Nesse morro das costas de vocês. Tem dois PM. 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 Tem uns três vindo aqui. J boat. Aqui abaixo. Embaixo de mim tem um. Eu levei um, tá ligado? Viatura lá em cima de tu. Eu tô subindo pra ir porque ta ajudado. Aik, tem mais PM aqui embaixo. Nossa, tem muito PM. Estão indo pra ir pra ta ajudar. Mas tem PM no outro morro. É bem amassando mais ou menos, né? Os caras estão com o Greg, o Greg é uma baita duma ajuda. O foda é que tinha outro recruta aqui na minha frente, perigoso ele me quebrar, mano. Tá, eu vou conseguir, tá? O bagulho é que a gente... Mano, é, esse morro aqui tá suave, mano. Não tem negativa pros caras, acho que tá de boa. Matei um, o Gugu matou outro, dois. Só falta 14, se ninguém mata nenhum... Ah, eu vou tomar a costa. Ele tá aqui em cima de nós, aqui na nossa frente. E eles tão descendo full lá, viu, mano? Eu acho que ainda dá gente, viu, família? Ali na frente é PM. Eles tão tudo em cima da hype é nóis aí, mano. Boa, boa def. Passa o raid de novo pra ver se tá descendo pra mim. Aham. Não, eu tô bem aqui embaixo. É PM, é PM, tá descendo aqui pra nós, muito PM. Mano, a gente tem que se separar, porque ó, tem PM lá do outro lado também, mano. Tem que se separar, não pode ficar todo mundo no mesmo lugar, tá ligado? Tem PM no praí, mas é tempo de pegar o corpo. O PM vai chegar lá no corpo daqueles que vocês mataram ali na frente. Eu vi ele ali atrás, subindo agora. Tem PM na outra negativa aqui, parça. Eu preciso que alguém fique aqui onde eu tô agora, mano. Nesse momento aqui, ó. O Graal em cima de nós tá com atirador, cuidado aí, ó. O PM é a nossa frente, eu vou tomar de cima do morro. Onde tá o... Pois é, aí é perigoso vocês tomarem, é por isso que eu falo pra vocês aqui pro lado. Vou tentar matar um costa, eu vou matar um costa. É, se vocês tentarem rotacionar a costa, rapaziada, é a boa ideia, tá ligado? Pega esse lancer aí, pega esse lancer aí e rotaciona a costa. Hein? Pega o lancer e rotaciona a costa, rapaziada. Pelo menos um, duas, três pessoas. Não, eu tô falando dos outros meninos, pode ajudar. Não dá pra ir no lancer, porque... Os meninos, a gente amou que tava no lancer aqui. Tá frugindo, já olha. Aqui, tem dois PM aqui comigo. A Artuzinha ainda tem foto quando ela tá petindo em Grécia, é a Artuzinha? Não dá pra ir no lancer, rapaziada, é a boa ideia. Pois é, eu não tenho três. Vou quebrá-lo, mas se posso, eu vou quebrar ele. É, tá em cima de mim aqui. Chegando, tá. Junto tá bonitinho, hein, Junto. Cuidada aí, Max. Existiu. Tá tomando grão aí, Max. Tem um carro aqui perto, Def, eu não sei onde eu coloquei, tá ligado? Eu também vou carro aqui. Nossa, tá muito louco. É, consegue vir aqui, ó, pra gente pegar um pouco do pessoal e dar QTA? GG, tá... Nossa, tem PM em costa. De vocês. Consegue mandar a lock? Def, cadê tu? Tem PM em costa de vocês, rapaziada. Costa de vocês, tem PM. Mas ele já viu o Google. Eu vou ver se eu consegui. Eu acho que se o Google for charge toma. Eu vou tentar ir, parça. Eu acho que viu sim. Tô tentando ir nele. Nossa, a Grae tá ocupando pra matar o Google. Não, não é em mim. É perto de mim. É, demorou toda essa força. Ó, o Google morrendo em três. Onde eu tava indo? Onde eu tava indo? Onde eu tava indo? Viu mesmo, não? Matei um, matei um. Boa, boa. Calma, Xixi, calma. Ai, Xixi, calma. Ai, Xixi, calma. Ai, Xixi, calma. Ai, Xixi. Eu tô tentando ir. Ai, não é feio. Amarfa, ó. Amarfa, ó. Lindo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. É um de bagulhinho amando. Ele tá no dia três, ele tá no dia três. Caralho. Nossa, não matou. Matei, matei, matei. Matei. Tem mais, tem mais, tem mais. Nossa, tá engasgando. Onde? Não é eu? Ou é o boné? É tu, é tu, vem. Eu tô em cima. Tô, tô na tua, tô do teu lado. Eu tô lá do meu. Eu acho que ainda dá os moleque, velho. É, daqui até. O Pato tem que ajudar o resto também, né, Marcos? É bom pegar. É bom pegar o corpo. Tô sem gasolina. É bom pegar o corpo. Ah, sei aqui, Xixi. Vamos tentar pegar o corpo, pelo menos levar pra outro lugar, Marcos. Porque eles vão ter balaninóis full, parece que eu tô sem café. Ah, provavelmente. Eu vou cair aqui, que eu tô sem gasolina, porque ela tá me rajando. Só tem esses dos nossos? Uhum. Deve ter mais, só que... Tá, não descer aqui. Tá, mas eu vou falar pra vocês. Não tem muito PM não, viu, rapaziada? Tenho quase certeza, né? Então, esse aí foi falta de bagulho. Durou pra cada um espalhado. Todo mundo tomou separando. A gente vai se organizando, se a gente não chegou ali, desmaiou. Velho, eu não tomei, mas eu não consigo voltar, porque a galera do Teixeo me desmaiou sem querer ir pro seu espetáculo. Ué, você pode voltar, não tem nada bem não, hein? Acho que não pode não, vem na garbeta. Acho que quando é na mesma ação, se eu desmaiou, pode buscar. Consegui dar foda pra brigar aqui. Eu vou tentar... Tenta lutear pelo menos os meninos, né? Pra não perder muita coisa. Quem tá em cima do morro correndo? Voltando pra lá. Vocês tem uma brisa no follow-age? Dá follow-age aí pra mim, lá. Tipo, vamos ver quantos follow-age que tem. Eu, 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 poné. Tem uma pessoa correndo. Correndo. Não aberto. Aonde? 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 Aonde você e só aqueles outros caras. Tá, certo. Fica a visão. Entendeu? Você tá onde? Aqui na gata com a gente? Aham, sim. Ele, tipo assim, ô boné. Ele dropou mais sentido central aqui ou ele dropou mais sentido aí por cima? Mais pra aqui pra cima, mais pra aqui pra cima. Solvete. Tá, eu consigo segurar no morro então. Solvete. É que nós tá numas casas aqui pro lado dos... É, então. Sim, sim. Ele tá mais pra cima, tá ligado, boy? Ah, pegou a viatura. Cadê? Aonde? Vocês acham que G3 é melhor do que um MP5? Onde é que é o... Cadê o... Ele tá na rua? Mano, o cara do greve foi muito carente, mano. O cara do greve atirou do nada. Vai passar aqui, vai passar aqui. Subiu, subiu. Tá aqui. Mano, eu tô voltando da HP, velho. Quem tá difícil? É eles. Um indivíduo de porra, deixou o cara muito na merda, mano. Não consegui isso, não. A porta é ele, mas... Quem é o cara que tá vindo pulando? Pulando, pulando, correndo. Mano, você tá correndo? Sou eu, sou eu, sou eu. Acabei lembrando. Acho que eu matei, acho que eu matei, mas dá cobertura. Ele tava sozinho, ô Marques? É onde que ele ganhou? É, eu tenho que ter cobertura pra saber se ele realmente morreu, tá ligado? Ele tá aqui. Eu tô aqui na rua. Morreu, 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 morreu. Eu tô aqui na TV, vem, vem. Boa. Só era ele? Era ele, era o recruta. Mano, acho que dá pra gente manter, tá ligado, rapaziada? Dá mesmo? Só pegar os grupos aí, tentar juntar e tentar ver se tem algum pé. Aham, também acho. Mas não só tinha esses dois, mano. O cara vai dropar aqui, provavelmente vai caindo. O que a minha tá fazendo, velho? Aqui, sentido, tipo, bem longe daí, ele simplesmente rasgou meu carro, tá ligado? Eu falei com ele que eu não tô no bagulho mais porque eu tava vendo HP. Mas tem mais um policial ainda que daria a gente chegar aí nas costas de vocês. No morro ali que tá correndo pra lá e pra cá, é nosso? Azul é eu, de azul é eu. Quem que é aqui no morro? É o Nando que tá aqui comigo? Visão. Positivo. Agora, se a gente conseguir passar, eu acho que os nossos caíram, tipo, pro outro lado, tá ligado? Aqui nessa rua aqui. Só que pro outro lado do morro. Ai, tô doido, Thiago. Visão de três nossos caindo aqui. Aonde? Aqui no morro, aqui. Aonde eu tava? Onde você viu eu? A reta que eu tava correndo. Ah, demorou. Ô, é o seguinte, é o Nando, Nando, vem aqui comigo, Nando. Tem uma Maroca de veste de mim, tem uma Maroca... Onde você tá? Aonde? Vou subir pra onde eu tava aqui, ó. Aí, na boia. Quem dropou de... Essa sou eu, essa sou eu. Demorou, demorou, demorou. Só vem que eu quero ir. Só vem que eu quero ir. Só vem que eu quero ir. Eu provavelmente vou morrer. Eu tô no túnel, tá ligado? Aquele túnel perto do HP. Os dois tem me dropar no HP. Os dois tem me dropar no HP. Aonde? 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 É bem longe. Aqui é o meu túnel, perto do HP. Isso, é bem longe daqui, tem PM? Longe daqui? É, é. Eu vou virar a erva e me seguindo até aqui. Rapaziada, cadê o corpo do pessoal? O duro aqui... O problema... Então, vamos tentar sair pegando o corpo do pessoal aí, rapaziada. Vamos tentar dar QTA daqui então. Essa é a fita, vamos... É... Isso. Sai pegando o pessoal e vamos dar QTA, mano. Se puder subir com aquele outro Lancer ali, ó. Debaixo também. Eu não vou subir com o Lancer, porque é Lancer só. Vou pegar o... Vou pegar o Lancer debaixo aqui. Tá... Se vocês conseguirem pegar a Amarok, mano. A Amarok dos Kusha também, não tem problema. O Marcos tá com ela. Tá em cima. O Marcos falou que tinha uma viatura, uma Amarok, atrás dele, tá ligado? Provavelmente deve ter uma escada dropada aqui. Presta atenção, mano. Foi ele que subiu de Amarok, não? Falou que tinha Amarok atrás dele. Tinha outro, tinha outro. Oxi. Então, tô vendo um corpo ali, mas eu não sei de quem que é, mano. Parece que é de alguém nosso. Tô indo ali ver de quem que é. Tô vendo a moto do BK lá embaixo também. Alguém conseguiu achar o corpo do BK? Eles tomaram no teatro, não foi? Tem que descer lá. É, então. Eu tô descendo aqui. Eu tô com medo de tomar daqui, porque eu vi PM, tá ligado? Aqui. Tá pra ajudar. Eu tenho quase certeza que é perigoso ter um PM na moita por aqui, viu? Spy que tem mesmo. Vai subir, mano. Pega um carro, pai. Vou descer aqui, nada. Dá xixê, BK. Tem que esperar isso pegar mesmo. Minhas coisas. A galera falou que tinha pouco coxa. Não tinha não, mano. Dezesseis é muita, gente. Tá vindo papo de... Pode ir descendo com o carro, mano. Não tem que esperar isso. Mas pra como eu pego as coisas dele aqui, acho. Não quer vindo aqui, mano. Só vai GTM vem aqui me passar. Quase que eu morro. Ah, eles vão morrer. Essa moto passando em peça aqui é nossa. Tem uma moto de gênero. É nossa. É nossa, é nossa. Tô achando que vai ter PM aqui, visual. Mano, o Duro que acha que deve ter gente lá por acima do morro também, onde a Lety desmaiou ali. Alguém conseguiu ajudar ela? Tá, eu tô com o corpo dela. O Marcos tá com ela. Tá, ali tinha muita gente dos nossos. Aqui, ó. Eu acabei de achar dois corpos aqui também. Cadê o outro? Cara, mas não sei por onde eu consigo ir, tá ligado? Pra como... É o John. É o HS. Será que os caras luteam muito? Os corpos luteam, né? Nem doido. O que você acha mais doido? Aqui que ficou, achou. Achei o John e o... Achei o corpo aqui da patroa. Vem no 12, o Marcos. Estarearam pela rodovia mesmo. Bora, bora. Então, tô dando a volta pelo morro aqui, vou cair na rodovia e vou sair pelo cassino. Ô, bota o Sinta aí, Seus Codana. Bota o Sinta aí, Seus Codana. Tem mais alguém aí, Boné? Por aí? Alguém tá de cal... Eu só encontrei o corpo dela. Mas era... Era pra morrer menos. Encontrou o corpo do Zero 1 aí? E vocês? Nossa, aqui tem muita gente, ó. Três aqui. Mas era pra ter morrido bem menos. Vai que avão. A gente aprende errando, rapaziada. Leva não o corpo dela pra ir pra frente. É, mano. Leva esses dois carros pra mim. Leva tudo pra comum, mano, esse pessoal. Eu vou pegar essa moto. Mas era pra ter morrido bem menos. Leva esse carro aí ou não? Leva esse carro pra comum aí. Achei o corpo dele aqui. Acho que é ele. Achei. Faz o seguinte. Eu peguei o carro aqui. Tô indo pra comover, ó. Fechou. A viatura ali, ó. Nossa, ganha esse corpo. Tem VTR aqui perto? A viatura ali, pô. Na frente de vocês. Olha lá. Meu Deus. É PM ainda, rapaziada. Que brisa, meu. Acho que eu passei a visão. Ele tá querendo dropar. Ele vai dropar, ó. Nossa, tem uma Maroc. Eu vou subir no voo aqui. Essa Maroc perto do Cassino sou eu. Eu vou subir no voo aqui pra dar contenção, mano. Depois vocês conseguem pegar o bagulho aí. Nossa. Leva esse carro aí, Alice. Deixa esses outros dois corpos no chão mesmo. Só leva esses pessoal aí pra não ter pelo menos menos prejuízo, tá ligado? Vou levar e volta aqui. Fechou, aham. Pode ser. Não acho que foi errado não, vem cá. Só que os caras aplicaram sem motivo. É, a polícia aplicou, não vi motivo. Eles ter aplicado não, mas tudo bem. Tá, tem o corpo dele aqui no lance. O que é que você quer fazer a boa aqui, 201? Estou levando pra Comodo. Não, anjo, ô Gudão. Mas você tá, tipo... Não tem como você colocar no carro, você fala? Não, tô sem corda. Deixa eu ver se eu corto aqui, né? A gente tá totalmente sem carro, mano. Nem sabe onde tem mais carro. Lá a gente chegou ver alguém. Ah, é tu, GG, que tá vendo eu passar no rádio? Ah, fala assim tá, GG. Vamos buscar alguém aí pra... Pra ajudar a carregar. Eita. Nossa, eu tomei susto, velho. Manda onde? Ah, não. Nossa, velho. Nem vi até agora dar um jeito de... Hum... Eu tava ali, mano. Nossa, eu acho que o boneco faz a boa. Eu acho que o Gudão faz lá, não faz? Não faz chopper na roxinha. É, pelo menos... Menos prejuízo. Foi mais que ficar na contenção mesmo, mano. Ia dar QTA, mas... Achei que os prêmios não iam voltar, tá ligado? Aí... Nessa esperança deles não voltar, tomei. Vai lá pegar o BK? Já pegaram já, mano. Os meninos tão com ele. Tomara que o boné não toma, né, rapaziada? O boné... O boné tomar fudeu. Não. Ah, o BK tá até lá, né? É, pelo menos... Faz mesmo. Pega o lança que tá aí, deixa o carro que você trouxe pra cá. O lança que foi aí, vai estar aqui aí. É, tá vindo, agora é também. Ô, Manu, se você for vir aqui, mano, ficar com os corpos, eu tenho que te entregar as coisas de todo mundo, mano. Tô com uns 10 celulares, BT... Ó, o Graio vai me ver, mano. Chega ali embaixo. Ah, mano, foda-se. Pegaram um pouco de GG. Pegaram um pouco de GG pra quê? Senão que não tem... Mataram. Mataram o GG ali, tá ligado? Pegaram, acham o GG do meu posto. Quantos PM? Acabou de chegar, né? Tem um... Visóculo de limite aí. Mano, tinha 16 PM quando começou isso aí, e o bagulho não acaba, tá ligado? O Graio tá pausando aqui, já e pá... De 16, acho que os moleques matou oito. Esse pack tem oito. Eu acho. Vamos redopar a massa, Agudão. Vou tentar pegar o cara do Graio. Sou mais você, moleque, daí. Boa, Agudão. Já fez o massagem na campanha. Eu amassei. Boa, Agudão. Eu amassei o Graio. Dejei dano de inimigo. E aí, cara aí. Ah? É cara aí. Ah? É cara aí. Caralho, tem pouca dala, fudeu Tô vivo ainda, tô vivo ainda Mas tão rodeando eu aqui Tô tentando ajudar, mano Tá, eles tão sem grau, a grau dele eu derrubei Nossa Meu Deus Sou mais você, hein, Gudão Depois que o BK conhecer a maçã Eu gostei mais de descimos do que de trocação Tô dentro aqui, mas acho que eu vou tomar Tem muitos aqui Dentro do teatro, na parte de cima Ah, dá pra matar aquele ali, ó Não dá não Eu vi uma ali em cima Porque ele tá de MP5, ele deve ter pego de alguém Ah, é o menor que falou, hein Sabe? Tô no post, cadê tu? Tô botando aí pro post também Delícia, respeita, caralho O foda que tem dinhinha Tô reclamando pro post, tá ligado?